E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu vou mostrar todo o processo da minha parte da missão Koguz que fizemos no servidor nesse último mês. E já aproveito pra falar um pouquinho também sobre como tá funcionando essas missões lá no nosso servidor no Discord e o que esperar dos participantes que eu vou trazer em outro vídeo quando eu terminar de organizar. E já aproveito pra falar um pouquinho também sobre como tá funcionando essas missões lá no nosso servidor no Discord e o que esperar das artes dos participantes que eu vou trazer em outro vídeo quando eu terminar de organizar. Então, vamos começar falando sobre o que é a missão Koguz. No nosso servidor nós temos o que chamamos de missões e elas são como desafios que eu proponho aos membros da trilha Aprendiz com o objetivo da gente explorar o nosso potencial criativo. A ideia é que os participantes realmente se desafiem a fazer o seu melhor dentro do tempo proposto, sem aquilo de participar rapidinho pro participado. Ou seja, o que nós queremos é levar mais a sério a proposta sem ficar com aquele sentimento de que a gente tá perdendo tempo e que precisamos finalizar o mais rápido possível. Afinal, nós queremos realmente dar um passo à frente e não fazer mais o mesmo. Por isso que os prazos das missões são bem maiores também. A missão Koguz é a nossa primeira missão e o objetivo principal era criar personagens distintos explorando os formatos dos cogumelos. Não precisava ser literalmente um cogumelo, mas eles precisavam estar presentes de alguma forma. Cada um podia também escolher um tema pro seu próprio universo dos cogumelos. Uma tribo, uma gangue, um grupo de piratas ou um reino, como foi a escolha pro meu. E por fim, bastava escolher um nível de dificuldade. As missões estão vindo com três níveis, e cada um pode escolher o que tá de acordo com o que você consegue fazer no momento. Assim, todo mundo consegue participar. No caso da missão Koguz, pra estar dentro do nível 1, precisava criar apenas um personagem e explorar o shape e silhueta deles. Puntos muito importantes e interessantes de trabalhar no nosso personagem. O nível 2 já requer dois personagens. É preciso trabalhar no shape e silhueta deles, como no nível anterior, mas com um adicional de também pensar na escolha das cores. E o nível 3, que pede três personagens, trabalhar pensando em todos os requisitos anteriores, mas com o adicional da criação de um ambiente ou elementos desse ambiente, e um pouco da história, que pode ser do universo criado ou dos personagens também. E assim, temos a missão Koguz prontinha pra explorar. E só pra ficar claro, essa missão já acabou e foi feita lá pros membros do Discord. Agora, esperar pelas próximas pra quem tá no servidor. Bom, devo dizer que eu peguei a missão tentando focar mais em processo, que tá sendo muito importante pra mim nesse momento. Depois desse tempo todo desenhando, eu acho que essa parte de ter um processo, um caminho melhor definido e menos caótico de qual o próximo passo a ser dado, tava me fazendo falta. E foi o que eu tentei dar mais atenção aqui pra essa missão também. No início não começou lá essas coisas, porque eu nem achava que ia conseguir fazer o desafio por falta de tempo, mas depois de uns dias da missão, foi surgindo mais ideias, eu fui vendo os membros também fazendo a sua parte da missão e empolgados com o desafio, a gente conversou, eu fiz lives que geraram mais ideias ainda, e isso acabou me motivando ainda mais a não desistir no meio do caminho e fazer o que pudesse ser feito pra entregar o meu. E mesmo entregando nos últimos minutos o prazo, como muitos duvidaram, deu tudo certo e estamos aqui pra trazer a missão concluída. Mas voltando na parte do planejamento, que eu anotei tudo no caderninho e em stickers digitais também pra eu não me perder, a minha ideia era de eu não vou passar pra etapa 2 se eu não terminar a etapa 1 primeiro. Então o que eu queria era fazer todo o planejamento primeiro do que eu ia desenhar, pra só depois pesquisar as referências. pesquisar todas as referências de uma vez pra todos os personagens que eu ia criar, e só depois eu começo os rascunhos. E assim por diante. E apesar de voltar quando era necessário, como eu fiz durante a missão, o processo tava ali pra me guiar o tempo todo do que eu precisava fazer a cada passo que eu dava, ou que precisava voltar. E isso já fez muita diferença em me manter focado durante todo o processo. Pra mim funciona super bem quando eu consigo seguir esse tipo de linha, porque assim eu consigo focar em cada etapa sem precisar ficar atropelando as outras. porque realmente pra mim nesse caso de criar 3 personagens e em um eu tá resolvendo o design ainda e no outro eu já tá finalizando, me atrapalha bastante e pode me travar em fazer mudanças que podem ser importantes no meio do caminho, como aconteceu durante essa missão aqui também. Então comecei aí pensando em coisas básicas do que eu queria fazer. Eu sabia que era um reino e que eu queria criar alguns personagens com funções específicas que fizessem parte ou tivessem relação com esse reino. De isso surgiu a ideia de criar o rei, claro, e a partir dele o mensageiro, o mordomo, os soldados, o cozinheiro, o governanta, o comerciante e por aí vai. Isso meio que foi surgindo enquanto eu esboçava algumas ideias e ia conversando em live também. Inclusive uma dessas coisas foi que no início eu rabisquei um personagem pensando nele como o mensageiro do reino, mas acabou que nos avanços e experimentos na etapa de rascunho, eu decidi fazer dele um comerciante porque o formato do corpo dele acabou me trazendo isso. E nessa de conversar a abobrinha em live, surgiu o Merchan, que é um dos personagens que eu trouxe hoje também. Até aqui eu tinha rabiscado o rei, os soldados e o Merchan. Tava até dando por terminar essa etapa e eu já tava querendo avançar pras próximas, mas deixei descansando por uns dias e no final resolvi que na verdade eu ia fazer uma governanta e fazer mais uma vez o planejamento pra essa nova personagem. Minha primeira voltinha pra tentar deixar mais legal antes de querer partir pra finalização. missão. Ia levar mais alguns dias, mas eu já tava na missão pra isso mesmo, então eu não me preocupei muito com isso. E se não desse tempo de fazer o nível 3, eu pelo menos ia entrar dentro do nível 2. Então tava tudo certo. Nesses experimentos em busca de uma governanta, acabei criando 4 novos personagens que funcionam bem em funções diferentes. E como eu gostei do visual de todas elas, eu escolhi duas pra finalizar e trazer pra missão, que era o que dava pra fazer nesse tempo que eu tinha. Uma ficou como a governanta e a outra como a general das tropas Kogu. E aí E aí E aí Depois dos esquetes iniciais a partir de características que coletei na etapa de referências, eu comecei a refinar o esboço de cada uma delas. E foi nesse refinamento do traço que eu decidi como seria o estilo final de todos eles. Quando eu fiz os primeiros personagens, eu tava pensando em seguir por outra linha de estilo que eu gosto, já tinha feito outras vezes também, mas depois de um tempinho, depois de dar um tempo e voltar pensando nessas duas novas personagens, eu acabei mudando de ideia e resolvi adaptar os outros personagens pros novos padrões que eu criei pra elas. Mais uma vez, algo que me deu mais trabalho, afinal eu já tinha até algumas linhas finais prontas, mas que no final valeu a pena dar uma descansada antes de decidir o visual final de todos eles. Foi nessa etapa aqui também que eu escolhi o nome das novas personagens com a ajuda dos membros do servidor. O disco deu o nome de Valerian Harley porque disse que ela tinha cara disso quando ele viu, e considerou os shapes em V que ela tem que lembrava a letra V do nome dela. Na real, eu amei esse nome e eu não conseguiria ver Valerian de outra forma. Muito obrigada, disquete, por trazer o nome da nossa Valerian aqui. E o Lenago deu o nome da Kuma que combinou demais com ela também. Eu precisava de um nome puxado pro oriental e ele veio com um nome, sobrenome e tudo que tem direito. Acertou em cheio também. Obrigada, Lenago, por me ajudar aqui na parte do meu desafio também. Valerian, a governanta, e Kuma é general. Sem eles, elas não teriam um nome tão à cara delas e é isso que dá fazer amizade com esse povo. Instagram dos meninos que também estão na missão aí na descrição do vídeo. Depois da linha final, e que deu bastante trabalho também, foi hora de ir pros flats. E pra ir pra essa etapa, eu tentei deixar a linha e tudo que precisava o mais certinho possível. Senão você fica tendo o retrabalho de uma etapa que já deveria ter sido solucionada anteriormente na outra etapa. E isso acaba atrapalhando e travando muito o processo. Aconteceu aqui? Aconteceu. Mas foram coisas bem pequenas e que contribuíram pro toque final da personagem. E outras que eu só percebi mesmo quando eu já tava na etapa da cor. Justamente porque eu já tava com pouco tempo quando eu cheguei nessa etapa aqui. E não tava enxergando alguns errinhos. Então meio que eu não descansei a visão pra olhar melhor os detalhes depois. Uma das mudanças que eu lembro que aconteceu foi com a Valerian, que passou a ter um chicote de couro com espinhos. E tudo começou com um disco. Eu não tava considerando fazer a mudança, mas... Depois que o Jean reforçou que ela realmente deveria ter um chicote, porque eu tava dando os spoilers dos personagens no servidor, eu acabei fazendo. E que bom porque ficou uma apresentação mais legal pra personagem e contou um pouco mais da personalidade dela. Então eu acho que valeu super a pena. Com isso tudo eu já tô considerando que quando ela instalar o chicote, os espinhos saem dele e esse chicotão se transforma. Acho que deu bem certo com o jeitão dela e valeu super a pena. Muito obrigada Jean e Disco por me motivarem a colocar um chicote na Valerian. E o Instagram do Jean vai tá aí na descrição também. Viu gente, no servidor a gente colabora. Outra decisão que eu tomei nessa etapa foi com relação ao Rei Boletes. Quando eu fiz os flats dos personagens, eu senti que ele ainda não tava pronto e deixei ele fora por enquanto. Eu tava achando muito flat sem graça. Talvez até pela posição que eu fiz pra ele, tava me incomodando bastante. Mesmo com a linha final dele já prontinha, eu tô aceitando que eu vou refazer as roupas dele e outros detalhes antes de partir pra finalização mesmo. E como ele é um personagem destaque, achei que deveria dar uma atenção maior também. Então segui somente com o Merchan, Valerian e Kuma que já estavam mais avançados. E era um número suficiente de personagens que eu precisava pra entrar no nível 3 da missão. O flat mais fácil foi o da Valerian, que as cores do flat que eu tava fazendo aleatório só pra me organizar com a separação das partes em camadas diferentes, já foi a minha decisão final pra ela. Tanto que eu fiz o teste de cores com outras opções, mas eu já sabia que a primeira opção era que combinava com ela certinha. Pro Merchan, eu fiquei com um pouco de dúvida porque eu gostava muito dele ter os tons de roxo pra trazer um ar mais misterioso. Mas eu também gostava muito de outras duas opções também, e quando eu fiz a descrição de quem ele era, eu achei que pesar no roxo não ia dar muita sensação de quem ele era realmente. E eu acabei ficando mais de olho nas paletas de cores ali do rosa e do laranja, que foram as que eu mais gostei no final. E aqui foi muito importante, eu já tava escrevendo um pouco mais sobre os personagens, porque com a descrição resumida de todos eles, antes de começar a colorir, já fica mais fácil você saber qual o caminho que você vai trilhar. Assim eu acabei escolhendo melhor as cores finais pra eles também. No caso do Merchan, eu pedi opinião aqui em casa, porque eu realmente tava considerando até finalizar duas cores, só pra eu decidir isso no final. Mas felizmente o rosa foi escolhido, e eu pude finalizar ele feliz da minha vida com a escolha, porque eu soube que era essa paleta a cara dele mesmo. E a Kuma foi a mais difícil de todas. Até agora eu não tenho certeza ainda, mas eu tive que finalizar pra dar tempo de concluir a missão. E espero não ficar pensando em mudar essa paleta aqui de cores dela mais pra frente também. Eu tava num conflito dela não ter cores parecidas com os outros personagens, e também não sabia se eu queria passar cores mais vibrantes, ou algo menos chamativo pra ela. Também achei que ela não ter as cores padrão de uma roupa de general seria interessante pra destacar a miniatura das tropas que ela lidera. Queria realmente que ela fosse mais de fera em torno e fugisse das paletas mais comuns pra uma general. No final eu fiquei com cores mais fortes e deixei ela bem colorida também. E passamos por mais uma etapa que eu geralmente não faço tantos testes, e que agora eu quero trazer bem mais pro meu processo, porque eu acho que fez bastante diferença também. E aí finalmente a etapa que eu queria realmente testar com mais calma, sem fazer bagunça no processo também. Como fazia tempo que eu já tinha deixado essa etapa de lado e só fiz mesmo poucas vezes no ano, já que eu preferi deixar de lado e focar mais no meu desenho e nas minhas criações do que ficar quebrando a cabeça colorindo o que não tava bom, eu resolvi trazer disso pra missão também. Como o prazo foi aumentando ao longo das semanas, acabou dando tempo de fazer mais coisas e valeu super a pena também. Pra essa etapa os flats e testes de cor foram muito importantes pra eu manter um fluxo de pintura agradável e sem fazer aquela bagunça toda que geralmente eu tô fazendo. Os flats separando cada parte me facilitam selecionar cada região pra pintar elas individualmente depois. E a escolha final da cor que eu fiz a partir dos testes de cor me fazem não ter dúvida na hora de colorir. No caso eu não preciso ficar decidindo enquanto eu tô colorindo e foco em outros aspectos da pintura. O meu processo foi fazer a sombra da forma, sombra de oclusão, sombras projetadas, iluminação e detalhes. E foi assim pra todos eles. De resto foi tentar pensar mais e não ficar pincelando aleatoriamente o que não fizesse sentido na minha cabeça. Tentando manter tudo o mais limpo possível pra não fazer bagunça e ficar indo e voltando no processo por falta de organização. Esse tipo de coisa desgasta e a gente acaba fazendo de qualquer jeito ou desistindo no meio do processo. Por isso pra mim foi fundamental esse tipo de organização aqui. O brush pra quem sempre pergunta, eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no card. Mas foi o redundo esfumaçado e padrão pro desenho todo praticamente. Você encontra esse tipo de brush em qualquer programa que você usar. E um detalhe ou outro como na mochilója do Merchan, eu adicionei um brush que eu escolhi testando pra ver um aspecto diferente pro que eu queria. E nesse caso eu queria que a mochilója dele tivesse um pouquinho de sujeira pra dar a sensação de que ele coloca aquilo no chão todas as vezes que ele vai vender pra alguma pessoa. Então foi mais pra esse tipo de detalhe pequeno mesmo que eu usei um brush diferente que eu acabei escolhendo na hora mesmo pra resolver esse problema. Aí não tem regra, você não precisa usar os mesmos brushes que outra pessoa. Você decide o que você precisa de acordo com o seu próprio critério mesmo e com o que você tá fazendo. Bom, os personagens estão prontos e eu demorei mais uns dias pra ir pra última etapa, o cenário. Realmente não deu tempo de trabalhar nele, mas eu tentei fazer o que deu pra cumprir o nível 3 da missão. Fiz algumas thumbnails pra registrar umas ideias que eu gostaria de fazer mais pra frente. E acabei seguindo com uma parte do Jardim do Rei. O que também não deu tempo de definir nada porque eu gostaria de pensar em cada elemento depois e em como seria esse ambiente certinho. Mas eu foquei aqui nas casinhas que tem nesse reino. Aí pra não ficar só a casinha, eu coloquei o ambiente em volta e a estátua do rei pra contar alguma coisa da história. Acabei nem gravando muito o processo porque foi bem aleatório mesmo. E eu tava resolvendo a line e o flat dessa parte aqui nas últimas horas do desafio. E depois tinha que organizar a apresentação também. Então não dava mesmo pra me preocupar com muita coisa, mas deu pra passar a ideia que era o que a gente precisava. E assim finalizamos a missão. Esses foram os testes de cores porque eu finalizei, fiz pra todos eles também. A silhueta tá aqui junto com a minha simulação de escala de cada um deles. Deixei o boleto aqui porque o shape geral deles seria isso mesmo. Essa é a página de experimentos com evoluções de alguns personagens pra eu sempre lembrar que eu preciso fazer muito mais do que isso antes de definir que eu tenho a versão final do que eu estiver fazendo. E é parte do ambiente ali com as thumbnails que eu fiz pra registrar o que eu tava pensando no momento. Acho que tá faltando alguma porque realmente seria difícil de entender. E o cenário, né, que eu consegui concluir apontando algumas informações sobre elementos que eu quero trabalhar melhor depois. Pra não esquecer, já anotei várias coisas dessa forma aqui pra ficar mais fácil visualizar mais pra frente. E foi isso, gente. Realmente foi muito legal fazer essa missão e deu pra aprender bastante coisa durante esse mês. E já agradeço a todos que participaram porque me motiva a fazer também. Porque eu nem tava considerando fazer o desafio de verdade, mas os guris tão inspiradores demais pra gente não querer tá junto. E só digo uma coisa, a missão tá pesada demais e tá longa também. Tô organizando pra trazer um vídeo reunindo todas as artes e comentando sobre. Vai ser legal pra vocês conhecerem os artistas que a gente tem de servidor também. Tem experiências no PowerPoint, magia, voedores lá em artes perfeitas, moda, coisas fofas e loucas também. E até trilogia com dragão e tudo. Realmente tá lindo demais e pode te motivar a participar com mais garra dos desafios que vocês participam. Só aguardar um pouquinho que o vídeo sai em breve. Deixa aquele like pra gente se curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E até mais, aprendiz!